Contemplar não é ver, porque ver é ter olho só. Ver não é a mesma coisa que enxergar. Contemplar é não julgar, é se tornar o que você vê. E isso é incrível. Eu me lembro que eu morava na Urca, e aí numa hora dessa pessoa só faz poema, né? Pira, né? Isso ajuda muito a vida, vou falar pra vocês. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presas. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem gente que diz isso por aí. Aí eu estudando essas maluquices doidas da cabeça, sozinha. Sozinha, não tava. Tô casada há 12 anos nesse período. Só aquele período, não tem aquele período que a vida te dá uma brecha enorme, né? Eu tava vendo aquela brecha longa de solidão, sabe? Tô lá vivendo aquilo, estudando muito, mestrado, doutorado, estudando, estudando. Aí ia caminhar. E lá tem a pista Cláudio Continho, que é perto do Bom de Açúcar, pra baixo, pra vermelho. É incrível a paisagem. E no alto. E eu ia caminhar. Aí já nesse momento, assim, né, tentando, achando tudo lindo. Aí eu parava no mirante aqui. E aqui era pedra, aqui é o mirante, aqui pedra, terminou água. E tem muitos pássaros, caivotas, garças. Aí um dia, eu vi o pássaro pousar ali e fiquei olhando. Falei, nossa, que lindo, que lindo, que lindo. Fique impressionada, botando a alma dele. Sabe o que ele fez? Ele voou. E eu fui junto. De verdade. Você vai. Meu coração começou, achei que eu, sabe, para a estação de esmaio, parecia que eu estava voando. Porque eu estava nele. Quando você projeta a sua alma nele, sei lá, seu espírito, que o nome você queira dar pra isso. Quando ele começou a voar, eu fui junto. Eu fui contar numa aula disso. O rapaz me perguntou, o que você está fumando? Eu falei, nada. O que você está fumando, professora? Era o cara do senhor. Eu falei, nada. Aquilo era... Ele falou, mas, olha, você fala cada coisa. Ele falou pra mim. Ele é muito amigo hoje. Ele é um milionário. Ele constrói chapa em centro. Tenho uma ideia. Mas é um cara que, quando foi pra aula, ele pirou. Ele não queria mais fazer nada. Ele começou a montar livraria. Juro. Ele começou a ter livraria. Ele pirou. Ele adorou aquilo. Professor. Eu tinha acabado de separar aquelas mudanças na vida. Professora, eu não entendo o que você fala pra mim. Isso é negócio de pôr do sol. Você disse que pôr do sol... Professora, pra mim, é que ele é só um pôr do sol. Eu falei, não. Não, você não entende. Bom, quem não contempla como ele e é milionário, ele vai pras ilhas gregas e não vê. Se você contempla e é como Clarice Lispector, você vai visitar sua empregada no subúrbio com um motorista. Quando volta, você viu o mundo e pira. Você enlouquece o que aquela mulher vê indo dar uma voltinha. Eu, empolgada por ela, pensei em escrever um conto que nunca vou escrever. Só o título já tá bom. É a mulher que se perdeu entre a sala e a cozinha. Ela todo dia ia pra cozinha normal. Um dia, ela acordou, nesse sentido estético. E tem tanta coisa pra ser vista. Tudo bem que a casa dela é grande. Ai, ai. Tem tanta coisa pra ser vista entre uma sala e uma cozinha que a mulher correu ali. Ela não queria mais sair daí. O mundo, gente, é isso. O mundo é infinitamente, a gente sabe com a física contemporânea, né? O mundo é infinitamente grande pra fora e é infinitamente grande pra dentro. Você pode querer conhecer o mundo fisicamente, mas você pode nunca sair da sua cidade e conhecer o mundo todo. Depende de onde você quer investir. Então, por que que eu preciso ganhar tanto dinheiro e ir ao mundo todo se eu posso desenvolver a minha sensibilidade que não custa nada e conhecer o mundo inteiro que ninguém conhece? E mais, quase todo mundo hoje, porque o mundo tá cheio de dinheiro, essa coisa de mercado consumidor exaulido, né? Você vai falar, eu fui, hoje, eu tenho mais alguns milionários que os lugares que elas vão tem que ser, assim, o lugar, porque, pra dizer, bacana, né? Você fala assim, fui na Indonésia. Ah, todo mundo já foi. Aí elas tem que ir num lugar que é uma caverna. Ela se encontra, né? É muito engraçado. Cada um chega com uma novidade. Uma caverna que ninguém foi. A governança achou, né? Então, pra dentro, é muito mais legal, né? Porque isso é cada vez diferente e ninguém nunca foi no lugar onde você foi.